Estão na caixa, vai! Começando lá o Chiquinho, mas não paga não, eu vou entrar depois, bom? Oh, Chiquinho em Power Move é da Mantina, we are... Vai, não para não, tá gravando. Não, não para não, não para o vídeo. Vai, vai. Chegando agora o DJ na área. Bota a fé no fogo. Mariana Footwork. Aqui vai, moleque, é sua. Vai, Chiquinho, já entra. Vai, Chiquinho, já entra, vai. Vai, vai.